No aniversário de Barbosa, você pode ganhar fixos em 100 mil reais! Café Pilão 250 gramas, na compra de 4, cada sai por R$ 7,79. Socau Coringa 500 gramas, R$ 1,99. Gin Tanqueray 750 ml, R$ 119,90. Escova Dental Green, R$ 9,89. Vassoura de pelos Condor Plus, R$ 18,99. Fogão 5 Bogas Esmaltec Ágata, R$ 949,90 ou em 10 vezes. Freezer Horizontal Freecon, R$ 3.759,90 ou em 10 vezes. Beba com moderação. Aniversário de Barbosa! Aniversário de Barbosa!